Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, que galera, estamos eu, meu personagem aqui, estamos com bastante cardio, vocês viram aqui ó, nós tava camuflado aqui ó, onde é que nós tá? Nós tá no meio do mar, tá aqui que nós tá fazendo um bagulho bem louco aqui galera, é o seguinte, hoje nós vamos ir atrás do Angerfish, né? O Fernando ele não pôde estar participando deste vídeo porque é o seguinte, ele está trabalhando, né? Então eu falei, não Fernando, qualquer coisa eu vou fazendo as coisas aqui e a gente vai se virando. Eu já peguei um Megalodon, porque Megalodon é simples, né galera? Megalodon vocês vão doma e tal, aí eu dei uma upada no level dele aqui, só que ele tem muito mais level pra tal... Caraca velho, eu consegui entrar aqui? Ou eu buguei já? Já buguei, já vou morrer? Não, não vou morrer não, eita lasqueira. Metralha, servidor tá on, metralha, servidor não sei o que, metralha, servidor, 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 cara, servidor tá on, tá? Eu já estou gravando vários vídeos aí pra não perder nem um pouco do que a gente... Deixa eu colocar aqui a roupinha, deixa eu colocar o pé de pata aqui, tirar esse negócio aqui, cara? Ixi, não dá pra tirar, mano? Deixa eu ver aqui o que dá pra tirar aqui, não dá pra tirar nada, velho, não dá pra tirar nada. Vou deixar do jeito que tá, vou deixar a toquinha, vai ficar bonitinho com essa toquinha. Nós vamos pegar aqui, vamos tentar ir atrás do Anglefish, cara, eu vou aumentar bastante o peso desse bicho aqui. Vamos aumentar um pouquinho o peso, ele já vai subir bastante, o dano de combate, a velocidade, mais dano de combate, cara. E um pouco mais de velocidade, boa. Acho que agora já tá bem rápido. Porque é o seguinte, galera, a gente precisa de um Megalodon rápido pra gente tá limpando a área, né? Aqui eu não preciso fechar, porque é só pra Megalodon mesmo. Vamos lá, galera. Eu vou dar uma upada nele por aqui, primeiro. Cadê? Opa. Qual que é a level desse aqui, cara? Eu procurei um level alto, demorei quase umas duas horas pra achar, esse aqui deve ser um level bom, cara. Deve ser um level bom. 181, velho. Eu louco atrás de um desse aí. Cadê que eu achava? Achava nada, velho. Deixa eu ver aqui. Mano, olha lá. Tem os meus itens aqui que eu deixei, né? Deixa eu só ir jogando algumas coisas fora. Deixa eu fazer o seguinte, cara. Eu vou passar tudo que eu tenho aqui pra lá. Isso. Pelo menos conserva um pouco mais essa carne. Vamos lá. Tem 22 minutos pra eu estar achando o Anglefish. Então, a base minha é ali. Então, basicamente, eu vou descer pra parte mais profunda aqui. Vamos ver se a gente acha. Lembrando que isso aqui foi dica do Hancock. Hancock falou sobre mim. Metralha, dá uma descida aí pra baixo aí que você vai achar o Anglefish, cara. Eu preciso realmente achar ele. Vamos lá. Vamos lutar, cara. Caraca, velho. Vai, vai. Só não posso perder a minha escuba, meus itens aqui, né? Tá vindo mais um, cara. Caraca, velho. A briga aqui é tensa. E ele tá bem rápido agora, mano. Agora eu tô suave. Tô suave. Tamo tranquilo. Vamos lá. Boa, boa. Matamos mais um aqui. Level 36. Level fraquinho. Deixa eu subir um pouco mais o dano de combate dele, galera. Porque é o seguinte. A vida também. Eu vou subir um pouco. Estamina. Dano de combate. Eu vou meter tudo aqui no dano de combate, cara. Vamos lá. Ó, tem um Anglefish aqui, cara. Deixa eu ver. Caraca, velho. Só uma mordida. Mais uma. Boa. Esse aqui deve ser level alto, cara. Esse aqui deve ser level alto. Aguentou 500 de dano aqui. Foi rapidão, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, Moçassauro, cara. Dois Moçassauro. Briga tensa. Caraca, velho. Não era pra ter aparecido vocês aí? Vocês apareceram? Caraca, velho. Deixa eu... Recupera a estamina. Isso. Vamos, vamos na surdina, na maciota, na capucita. Eita, lasqueira, velho. Matei dois. Matei um, matei um. Vamos matar mais outro. Não na briga aqui. 800 de dano. Isso. Boa, galera. Boa. Ó, já matamos mais um aqui. Agora é o seguinte. Eu preciso recuperar a estamina desse bicho aqui. A estamina já tá subindo. Vou colocar aqui, ó. Mais dano de combate. Vou colocar um pouco mais de peso pra ele aguentar um pouco mais de peso. E vamos sair pra fora, galera. É o seguinte. Ali, ó. É o Angerfish. Vamos ver qual que é o level dessa criança. Aí eu já coloco... Qual que é o level seu, cara? Level 56, velho. Será que... Será que vale a pena esse aqui? Bom, galera. Vamos ver, né? Se vale a pena. Deixa eu pegar as flechas aqui. Já vou colocar aqui as flechas. Já tô com a carne aqui. Quanto que demora aqui? Aqui, ó. No meu inventário demora pouco tempo, cara. Deixa eu jogar essas carnes fora. Vamos ver se eu consigo transferir o resto pra cá, cara. É, tem bastante carne aqui, né, galera? Eu acho que tá suave. Vou deixar o jeito que tá aqui mesmo. Deixa eu pegar as flechas. Nem peguei as flechas ainda. Bom, galera. Não se esqueça de deixar aquele likezinho, aquele favorito. Se inscrever no canal do Team Metal. Se você não é inscrito, se inscreva, tá? E se é novo inscrito, seja muito bem-vindo ao canal, cara. Porque vocês são zica. Vamos lá. Bom, aqui. Eu vou colocar aqui. 340 flechas, cara. Acho que eu vou domar aquele Angry Fish ali mesmo, cara. Que isso, velho? Ah, tá. Eu acho... Não, mano. Eu pensei que era bicho vindo, cara. Eu tô mais perdido... Caraca, velho. Meu tubarão tá o bichão mesmo. Vamos lá. Vou colocar ele no... Deixa eu ver aqui. Colocar ele no passivo. Vou colocar ele aqui pra me seguir ou não. Vamos lá, sim, vai. Olha lá o Angry Fish ali que eu quero, velho. Tem escuba aqui? Deixa eu já ver se eu tenho escuba aqui. Não, cara. Cadê escuba, velho? Eu tenho que pegar escuba aqui. Não é bem assim, não. Então, chegar aí nadando e já... Pá! Já era, tá ligado? O tubarão, como ele tá com bastante... Eu acho que ele aguenta umas pancadinhas, cara. Deixa eu pegar mais uma escuba aqui. Mais o pé de pato. E mais o coisa aqui. Boa. Vamos lá, tubarão. Vamos pro próximo junto. Cara, é a primeira vez que eu estou domando um Angry Fish aqui nessa... Ai, cara. Tem mais um ali. Deixa eu ver o level desse cara aqui. Esse aí é level 20. Esse aqui é o que eu quero. É level 56, cara. Apesar que dá pra domar uns levels mais altos, né? Mas eu não vou... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar domar esse daqui mesmo. Deixa eu ver se tem mais algum por aqui. Não, não tem, cara. Eu vou lá. Vou colocar em primeira pessoa pra mim não ter dor de cabeça, né, mano? E vamos lá. Chega aí, Angry. Chega aí, Angry. Chega aí, Angry. Mano, eu vou montar aqui. Vou dar uma vazadinha de leve. Cadê ele? Ele vazou, mano? Deixa eu ficar mais perto aqui do Mega. Vou ficar mais perto do Megalodon? Eu dei uma flechada e ele já deitou? Será? Não, cara. Eu não posso ter deitado. Ele tá ali, ó. Cara, não tá pegando, é isso? Vou ir perto do Megalodon. Oxe, mano. Eu sou bem mais rápido que ele, é isso? Eu sou bem mais rápido que ele, galera. É pelo que eu... O que eu tô sentindo aqui vai ser bem fácil. Bem fácil de tá... Só faltava ele tá embaixo de mim aqui, me lascando todo. Chega aí, cara. Ele chega perto do tubarão, é isso? E acaba... Não vindo? Tá com medo do tubarão, é? Não, tá fugindo agora. Tá fugindo. Mano, tem que pegar esses tiros, cara. Deitou, deitou? Não, não deitou, não. Volta aqui, cara. Tá fugindo. Leva 56 é fraco, galera, mas é só pra farm mesmo de sílica. Volta aqui. Vai, cara. Caramba, mano. Quanta flecha, vai. Caraca, velho. Velho, o bagulho 56 não cai, não? Vai, mano. Vai, atira, velho. Domesticando esse Angerfish, galera, a gente... Deitou? Depois eu vou lá e pego o Megalodon. Nossa, mano, ele tá sangrando demais, cara. Opa, foi. Beleza, foi. Vou lá pegar o... O Megalodon. Eu já pego o Megalodon lá e já trago ele pra cá. Tem uma caverna ali, é isso? Não sei, vamos lá. Bom, já deitamos um. Acho que foi simples, galera. Eu achei que ia ser um pouco mais difícil. Mas não foi tão simples assim pelo fato de que o metralho ainda é meio inexperiente, né, mano? Agora o Megalodon é simples de estar domando porque você atrai ele pra praia e fica atirando nele. A hora que ele começar a fugir aí, você vai atrás, entendeu? Mas caso contrário, mano, você fica ali na boa, tal, sossegado. Espero que não venha nenhum bicho aqui, né, mano? Imagina, eu tô aqui sossegado, de boa. Aí aparece um bicho. Vai, vai. Abre a ventara aí, cara. É, agora é só deixar aí, vamos ver. Quantos tempos vai demorar pra domar esse bicho? Acho que não vai demorar muito não, viu, pessoal? Porque é o seguinte, pelo fato dele ser um level não tão alto, né, dá pra gente ter mais ou menos uma base. Eu coloquei quatro, quatro carnes. Espero que não venha nenhum outro bicho encher o nosso saco aqui porque... Tá ligado, né? Deixa eu colocar mais algumas carnes. Ó, é isso aí mesmo, ó. Foi o que eu disse pra vocês, não vai demorar tanto pra domar porque... Eu trouxe narcótico, trouxe outro tipo de item aí, mas eu acho que não vai ter tanta necessidade não, ó. Nove minutos pra estragar uma carne, ele não demorou nem tanto tempo assim pra tá comendo a carne, né? Então a gente acaba tendo uma noção aí básica, tá? A vida dele, galera, deixa eu abrir o inventário dele, a vida dele caiu pra 350, ele tem 1620 de vida. Quer dizer, a gente na hora de upar ele, a gente consegue fazer um esqueminha bem da hora aí pra não ter dor de cabeça, né? E também, cara, aqui deve ter pérola pra caramba, eu acho, se eu não tô enganado. Deixa eu dar uma geralzinha aqui. Pelo que o Hancock falou, deve ter algum level mais alto lá, mais pras profundezas do oceano, né? Mas eu, particularmente, vou tá domando esse, vou tá levando pra base e depois eu vou ver se eu consigo achar o outro pra tá domando, tá? Aí fica mais fácil. Deixa eu ver quantas pessoas tem no server. Estamos com 13 pessoas no server, galera. E depois dos vídeos aí que a gente está fazendo aí, o servidor tá enchendo um pouco mais, né? Eu não consigo comer... Consigo? Não, não consigo comer debaixo d'água. Se der fome, eu tô na roça. Boa! Boa, boa. Já tá seguindo a gente? Tá seguindo a gente, galera. Ele subiu pro level 79. Tá ótimo pra gente... Ele já é montável, ó. Já dá pra você montar ele. Então o que que eu vou fazer? Eu já vou upar ele, ó. Segui-me um. Segue eu, Megalodon, por favor. Tem como? Boa. Segue eu, cara. Vamos ver como que funciona. Ah, não, mano. Ah, eu pensei que era um Megalodon normal, cara. Nossa, olha o jeito que ele fica girando em volta, mano. Porque a velocidade dele é muito zica. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou com o Megalodon. Eu acho mais fácil. Porque se... Se eu for com esse... Olha lá. Olha o que tem ali embaixo, ali. Estão vendo? Opa. Vamos upar aqui, cara. Já subou um level. Vamos upar. Um pouquinho de... Velocidade. Vamos upar a velocidade. Aí, ó. O bichinho tá com a velocidade boa, galera. Vamos lá. Siga eu aqui. Siga eu. Opa. Siga eu. Agora dá pra você seguir. Vamos lá, então, cara. Eu não sei se tem pérola aqui embaixo. Se tivesse, eu já ia farmar um pouquinho, cara. Pelo menos foi o que o Hancock falou. Hancock, ele falou assim, a metralha. O Angerfish, ele pega muita, mas muita... Muita pérola, né? E é o que a gente tá precisando pra fazer as torretas, né? A gente vai precisar de muita pérola pra tá fazendo a defesa da base. Cadê o Mega? O cara fica louquinho, mano. Cê é louco. Mano, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar... Para de seguir. Para. Tá? Eu vou em você porque eu acho mais fácil, tá? E o Angerfish segue a gente. Tá seguindo? Tá, tá. Tá seguindo. Tá seguindo, tá ótimo. Então a gente vai indo aqui, tá? Vamos ver se a gente consegue... Se tivesse pérola, que eu já ia farmar pra ver como funciona o sistema de farm. Mas depois eu vou dar uma aumentada na vida dele, tá? Depois a gente vê o que dá pra ser feito. Vamos subir pra superfície. Deixa eu ver se ele tá vindo. Tá vindo, galera. É bem mais simples a gente pegar e já fazer aquele esqueminha que eu falei pra vocês. A gente vai pegar. Vai ver se a gente consegue domar um level mais alto em off, né? Eu só domei um aqui mais simples aqui pra vocês verem, né? E faz o seguinte, galera. Mata a ovelha e traz. E traz a ovelha aí pra vocês estarem... Caraca. Nossa, mano. Minha base é do outro lado e eu indo pro outro lado, cara. Aí o neguinho olha e fala assim, né? Muitos dirão que o metralha domou um level fácil, né? Um level fraquinho. Mas eu digo que foi o level bom pra mim. Porque pro tio metralha tá ligado, né, mano? O que vinha é lucro. Então vamos lá, galera. Vamos levar lá o bichinho pra lá, cara. Rolezinho com o Megalodon nosso aí. Megalodon, galera, foi que nem eu falei. É mais simples de tá domando. O louco metralha, é sério, sério. Você pega, chama ele pra parte da água mais rasa aí. E você vai atirando nele. Depois, na hora que ele começar a fugir, você vai atrás com a escuba, tudo. Mas... Eita, cara. Eu tô metendo o sarrafo aqui. O Angrefish tá rápido também, cara. Vamos ver se ele tá tão rápido assim. Caramba, ele tá rápido também, cara. Ó. Cadê o Angrefish, cara? Ah tá, ele não tá tão rápido assim não, galera. Vou precisar tá melhorando essa velocidade dele. Vamos por aqui, Angre? Vamos aqui, meu querido. Aqui que é o seu local. Seu local de descanso, repouso. Eu coloquei só quatro bermudis aqui, galera. Só pra tá... Deixando mais ou menos aí, ó. Boa. Cadê o Angle? Opa, e aí, cara? Beleza? Bom, galera. Agora é o seguinte. O que eu vou fazer? Eu vou upar ele um pouquinho, tá? Pra não ficar tão ruim. Tá? Deixa eu... Ponhar uma posição bacana aqui pra gente tá... Tirando a Thumb, né? Que eu gosto de tirar Thumbnail assim com... Com os nossos bichos, ó. Tá ligado? Então, ó, galera. Deixa aquele likezinho pra ajudar o vídeo, tá? Pra ajudar na divulgação. Tamo junto. É nóis. Valeu. Vai estar ganhando com mais um vídeo pra vocês. Estamos aí, ó. Com o servidor aberto. Já estamos domando geral aí. E é nóis. Valeu.